Era para ver se vocês acertam nas respostas em redor deste universo da Taça de Portugal. Aquela taça não pesa tanto, esta é a taça que é entregue às equipas de futebol, porque a original Taça de Portugal tem um peso específico e não é esta, é maior. E essa é a primeira pergunta, portanto, qual é o peso da Taça de Portugal? Não olhem para ali porque aquela, digamos que é uma filha. Vamos lá ver quem ganha. Três e meio, sim. Não é aquela, é a original. Três e meio. Três e meio. Não, é 20 quilos, mas ganha o Costinha, 20 quilos. É 20 quilos, não é? Ganha o Costinha. É mais pesado a cada linha dos campeões. Ganha o Costinha porque se aproxima o Maio. Mas tem uma explicação, o primeiro final da Taça eu não joguei, estava aleijado. Sim. A segunda, como perdemos, também não peguei nela. Portanto, não podia saber o peso do peso. Só cinco clubes participaram em todas as edições da Taça de Portugal. Quais são? Cinco. Porto Sporting. Sim. SLB. Escrevam, escrevam. Futebol Clube do Porto. Porto. Não vale, já deu. Três dicas. Sporting. São cinco? São cinco. Braga. Braga não é. Braga não é. Acabou o texto, pá. Mostra lá o que é que tem, Costinha. Os Boa Vista e Bolenses. Calma, portanto, tem Benfica. Benfica. Porto. Porto Sporting. Bolenses, muito bem. Faltou a Académica. Aqui, aqui. Depois foi lá, depois Guimarães e Boa Vista para lá. Não, não, dois, então. Está bem. Ele é que é o chão de futebol. Ele é que é o carácter, não é? Não, mas é que tu és um apresentador de programas de futebol. Tu sabes tanto, certamente, quanto um futebolista. Estás a falar a sério. Vamos lá saber. Só por duas vezes na história, em 12 anos, não houve Taça de Portugal. Uma delas foi por causa de uma guerra. Qual? A Guerra do Vietnã? A Segunda Guerra Mundial ou a Guerra do Golfo? A Segunda Guerra Mundial. Em 12 anos, não. Em 82 anos. Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Então, está certo. Pronto, Segunda Guerra Mundial. Portanto, continuamos com dois... Não, três-um. 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 Próximo. No dia final da Taça de Portugal, os adeptos têm por hábito contratar Kim Barreiros e Ana Malhoa para um concerto no Jamor, juntar os amigos num piquenique junto ao estádio ou atirar confetes e balões para o Real Vado. Eu chamo-lhe de bike Nike. É o bike Nike. Právio. Fácil. Muito bem. Próxima brincadeira. Quais destes objetos um jogador não pode levar para dentro do campo? Terço e aliança de casamento? Caneleiras com fotografias dos filhos? Ou boxers assim, cheios de estilo, com a fotografia da mãe? É o terço. É o terço. É o terço e aliança. Está certo! É, vamos ter muita voz. Mesmo assim ganham ele. Sabes que a questão é uma questão de segurança. É o terço e aliança.